Eu sou o Thayle, tenho 20 anos e sou a 01 da ESA. A minha infância, eu fui criada pelos meus avós e sempre fui considerada fresquinha e tudo mais, então nunca a parte militar passou pela minha cabeça. Começou mesmo quando eu entrei no curso, eu entrei para fazer a turma de pré-vestibular, só que como eu comecei na EMAER e eu fiquei junto do pessoal do militar, eu acabei gostando do que eu vi, de tudo que eles falavam, de tudo que acontecia, então eu resolvi mudar. Mas eu comecei querendo fazer, pensando em dermatologia, porque eu gostava daquelas coisas de cuidar de pele e tal, a gente nunca pensa na ferida, né? Mas eu gostava dessas coisas e pensei, vim para o progressão, para a turma de pré-vestibular para fazer isso. O que me fez pensar em turma militar, as pessoas que estavam ao meu redor, que a maior parte dos amigos que eu fiz na EMAER eram de turmas militares, e pelo jeito da turma, por ser diferente, porque não é igual um pré-vestibular ou outra turma de concurso público, não sei como é, mas é o que eu imagino, sabe? O pré-militar, desde que eu entrei, sempre foi uma turma mais centrada, uma turma mais focada num objetivo mais certo, vamos dizer assim, sabe? Que o jeito que os professores tratavam a turma, os alunos, era um jeito que eu gostava, entendeu? E isso que me fez, me chamou a atenção. Quem sempre me incentivou a estudar foi meus avós, né? Mas nunca o militar, eles sempre me apoiaram no que eu decidi mesmo. A experiência com progressão foi muito boa. Os professores são ótimos, maravilhosos, não tem o que reclamar. Eles ajudam a gente a qualquer hora do dia, por mensagem, de qualquer jeito possível, eles sempre estão ajudando a gente, então eu acho muito bom. Pesquisando cursos aqui em Caxias, porque eu moro aqui, aí o que mais me chamou a atenção foi o progressão mesmo, pela quantidade de aprovados, por alguns professores que eu sabia que eram bons, e foi assim mesmo, não teve nada assim, minha rotina de estudos era longa. Começava bem cedo, acordava cedo, vinha para o curso, estudava, depois ficava o dia inteiro na sala de estudos, estudando, 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 estudando até de noite, quando eu ia para casa e depois tudo começava. A importância dos professores para a minha aprovação, não sei nem mensurar assim, porque foi total apoio, dedicação deles, eles foram essenciais para mim. Não teria como eu chegar onde cheguei sem eles, não teria nem desistir várias vezes, porque é difícil, né, a vida de concurseiro, de estudar, de ter que abrir mão das coisas, de você ter a incerteza, porque a gente vai pensando, vai dar certo, mas a gente não tem certeza de nada, então é um dia após o outro esperando chegar à prova. Os professores me ajudaram muito, minha família, meu namorado, eles foram o que me levantaram nos dias ruins, sabe? Os meus amigos aqui do curso também, eles faziam ficar menos doloroso. Meu namorado foi aprovado na SpaceX, ele já está lá dentro e ano que vem já está para a mão também. Meu namorado com certeza foi uma inspiração, porque ele está num lugar maravilhoso, né, e como eu fui nos bailes, formatura, não tem como, aquele momento é inexplicável. O momento que eu senti que eu ia ser aprovada foi... Ah, quando a gente estuda alguma coisa e a gente pensa, cara, nunca isso vai entrar na minha cabeça, mas aí a gente faz tanta repetição que acaba acontecendo, aí você pensa, caraca, consegui isso daqui, que maneiro. Não sei se as pessoas duvidaram de mim, eu prefiro não pensar nessas coisas, nem ligar para comentário e tal. Ninguém também veio falar, ah, acho que você não vai conseguir, mas não depende delas, depende do meu esforço, então isso não faz diferença. No momento que eu descobri que eu fui aprovada, eu fiquei tremendo, eu não sabia o que fazer, eu fiquei com o celular na mão, botava ele aqui, eu olhava, eu não sabia o que estava... Eu falo, gente, será que isso é verdade? Está acontecendo? Sabe, é muito bom você ver que você está em uma posição legal, dentro das vagas, você está confortável. Eu sempre falei o ano inteiro isso, nada paga a segurança de você ter uma certeza de que está ali, vai acontecer, vai acontecer, só depende de você depois, né? Porque saúde, físico, é a parte. A sensação de saber que eu fui a 01, na verdade, eu descobri assim, eu recebi uma mensagem do WhatsApp de um professor falando você é a 01, meu Deus! Aí eu fiquei, gente, do quê? Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu fui pesquisar, olhei meu nome, eu, cara, não acredito, é muito boa a sensação, é inexplicável. Antes de fazer a prova, eu não me imaginava 0,1, 10. Eu só... Eu esperava ficar dentro do número das vagas, porque a gente estuda para isso, né? A gente pensa nisso enquanto estuda. Mas não tinha certeza se ia ficar. Eu achava que... Quando eu saí da prova, eu achava que eu tinha ido bem. Achava que poderia ter conseguido ficar dentro do número das vagas. Só que nunca achei que eu ia ser 0,1. Eu achava que eu não achava que seria 0,1, porque é 0,1, né? A gente pensa, nossa, é lá em cima, sabe? O nível de pessoas que você vai ter que superar é muito alto e tudo. Eu achei que não seria aprovada, porque aprovada, vamos dizer assim, eu sabia que eu poderia ser. Não sabia se eu ia conseguir entrar, se chamar dessas coisas. Mas eu achava que eu seria aprovada pela quantidade de horas que eu estudava, pelo jeito que eu estudava, que era difícil, né? Era duro. Então, se eu estudava muito, eu tinha que ser aprovada. Eu tinha que ter um bom resultado. Talvez as pessoas conseguissem um melhor e me superassem, vamos dizer assim. Mas aprovada eu achava que eu ia conseguir ser. Minha cabeça em diante da prova estava... Do jeito que eu sempre faço prova. Vazia. Eu queria ver filme, eu queria comer o que eu quisesse, eu queria passar o dia inteiro fazendo nada. Esse é o essencial pra mim, eu preciso disso. Acredito que, em diante da prova, você não deve fazer nada. Isso, pelo menos isso funciona pra mim. Quem é parecido comigo, tem gente que gosta de ficar olhando até o último segundo, aquelas anotações, bizus. Mas pra mim, prefiro não. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu vou ficar, ai meu Deus, será que eu lembro disso? Não sei se eu vou lembrar disso amanhã. Então, prefiro não fazer nada. Pra quem tá tentando, ou pra quem já tentou e vai persistir, é não desistir, porque tudo vale a pena. É uma segurança, uma carreira ótima. Então, não desista. Principalmente se for seu sonho, né? Ah, eu queria dizer pra todas as pessoas que ajudaram, me ajudaram nisso. Que vocês foram essenciais, que vocês são muito importantes pra mim. Que o apoio fez toda a diferença dos professores, da família, do meu namorado. De todos os meus amigos do curso que faziam rir a beça nos momentos que a gente não tava na aula. E que vocês são totalmente importantes pra mim. E que eu amo vocês. E que eu amo vocês.